Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Tudo bom, gente? Esperamos que sim. Ó, tô fazendo uma bagunça aqui, que eu vou replantar todos os dendróbios. E eu comecei por essa moça linda aqui, ó. Vou virar aqui pra vocês verem. Ó. Vou vir aqui mais um pouquinho. Olha só, gente. Olha como ela tá linda, ó. Aí eu resolvi colocar ela nessa jardineirinha aqui, ó. Aí agora, o que nós vamos fazer aqui? Vou deixar o adubo aqui. Vou usar o adubo, né? E aqui, ó, eu tô colocando... Aqui eu já dei uma tutorada nela aqui, ó. Tá bem firme. Essa daqui, ó, tá até com uma espata, ó. Olha que linda a espata dela. Uma haste floral, né? Ó. Aí agora, isso daqui eu já tinha lavado tudo, tá? Ó. Aí a gente tá colocando assim no meio. Esse daqui não foi preciso de tutorar, não. Um pedacinho de carvão. Ó. Aqui eu vou colocando e segurando ela, né? Assim, pra vocês verem melhor aqui, né? Se muita gente, às vezes, tá começando, né? Não sabe fazer um reclante. Ó. Aí agora a gente vai... Eu vou colocar, gente, pedra e espalha. Bem pouquinho espalha, tá? Ó. Pelo menos é o que eu tô colocando. Bem pouquinho mesmo. É pedra e carvão. Ó. Tem um pedaço de telha. Ó. Vou replantar ele, pessoal. Ou eu replanto ou eu perco, né? Então, não dá. Ó. Aqui eu deixei um espaço, gente. Por quê? Olha só. Aqui é a traseira, né? Tá bem aqui, ó. Mas, como elas caminham bastante, eu deixei um espaço aqui e aqui pra elas irem lá pra frente, né? Aí aqui, ó. Pedacinho de telha. A gente calça aqui, ó. Aonde a gente sabe que não vai sair nada. Aonde a gente sabe que não vai sair, tá, gente? Ó. Aqui. Aqui. Aqui já tá seguro. Outro pedacinho de telha, ó. Bem aqui, ó. Apesar que essa daqui tá bem firme. Que essa aqui tá doutorada, né? Ó. Mas também eu não vou encher, não. Viu, gente? Ó. Os bulbos dela, pessoal, tem que ficar tudinho pra fora, tá? Fazendo uma bagunça aqui. Mas eu amo essa bagunça, né, gente? Ó. E aqui, ó. Tampar um pouquinho essas raizinhas aqui, só. Ó. Aqui não vou pôr nada. Deixa eu ver aqui. Às vezes cabem algumas pedrinhas aqui, pra não ficar diretamente no plástico. Aqui eu já fiz o buraco. Pra pendurar, né? E aqui agora, ó. Eu tenho um esfagno. Tá úmido. Eu vou colocar, ó. Aqui na frente, que dá pra elas duas, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, ó. Ó. Aí agora eu vou colocar o nosso adubo. Eu uso o adubo bocache. Aqui eu vou colocar duas dessa, porque é pras duas, né? Ó. Bem espalhadinho. E o adubo tem que estar sempre plantado, é, tampado, gente. Porque ele é orgânico, né? Aí pode vir mosca, aí não dá certo, né? Ó. Agora eu deixo cair um pouquinho de água, assim, ó. Pra hidratar ele. E agora eu coloco um esfagno molhado em cima. Depois eu vou colocar mais esfagno aqui ainda. O que eu trouxe foi pouco. Mas aqui, gente, ó. Aí já tá plantado, né? Ah, tem um pouquinho de esfagno aqui. Deixa eu molhar ele aqui. Aqui ela já tá plantada, né? Tá, ó. Ó, molhadinho. Colocar aqui assim, ó. Pra cobrir, porque aqui tem muito passarinho. E eu tenho medo que eles pegam, né? Ó. Ó. Tá vendo, gente, ó? Bulbos pra fora. Tudinho pra fora. E agora essa aguinha aqui eu posso colocar aqui em cima. Que vai umedecer o bocache. Pra ele começar a agir. Apesar que o bocache, gente, ele é um adubo lento, né? Uma ação lenta. Tá? Olha que lindo que ficou, pessoal. Ó. Olha que maravilhoso que ficou. Não danifiquei a haste floral dele. Né? Deixa eu ver onde que tá a haste. Ah, tá aqui, ó. Não foi danificada a haste floral dele. Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, linda e maravilhosa. Com certeza ela vai abrir. Então, aqui tem espaço pros dois. Tanto pra cá, quanto pra cá. Né? Então, ela vai ficar bem... Bem... Bem feliz aqui, ó. Ela pode sair haste aqui. Como pode vir pra cá. Tá bom? Eu espero ter ajudado aí bastante gente. Tá vendo que meus dendróbitos tá tudo aqui? Eu vou replantar todos eles. Bom, bom. Um beijo. Fiquem todos com Deus.